Fala, abençoado! E hoje nós vamos falar a respeito do princípio da convolação. O princípio da convolação nada mais é do que você apresenta o recurso correto, o recurso adequado, mas de qualquer forma, no caso concreto, há recurso diferente daquele que foi apresentado e poderia ser melhor aproveitado, traria um benefício maior ao recorrente. Vamos ao conceito? Então, o princípio da convolação visa evitar prejuízo ao recorrente, quando, a despeito da adequação da via impugnativa, estejam ausentes no recurso interposto outros pressupostos recursais, tais como a tempestividade, a forma, o preparo, o interesse e a legitimidade. Também visa o princípio da convolação beneficiar o acusado, convertendo-se a via impugnativa em outra, sempre que, processualmente, esta lhe seja mais vantajosa. Este conceito foi extraído da obra do nosso querido mestre Renato Brasileiro e o princípio da convolação não deve ser confundido com o princípio da fungibilidade. A fungibilidade, lembra, a fungibilidade, trabalhamos na última aula. A fungibilidade nada mais é do que quando você apresenta o recurso de maneira equivocada, errada e, mesmo assim, ele é aproveitado como se correto fosse, desde que não haja nem má-fé e nem erro grosseiro por parte do recorrente. No princípio ora-tratado, que é o princípio da convolação, você apresentou o recurso correto, mas, de qualquer forma, existiria, para o caso concreto, um recurso que seria melhor aproveitado. E o exemplo clássico é quando você apresenta um recurso ordinário constitucional e, mesmo estando correto, no caso concreto, o tribunal analisa este recurso ordinário constitucional como se habeas corpus fosse. Por quê? Porque o habeas corpus, ele vai obedecer um regramento diferenciado no momento de sua análise. O prazo de julgamento é menor, ou seja, é mais celere, e ele também é capaz de trazer a liberdade de forma mais rápida do que o recurso ordinário constitucional, uma vez que, principalmente, o prazo para julgamento entre um e outro é bastante diferenciado. Então, este é um exemplo. Você apresenta um recurso ordinário constitucional e, em virtude do caso concreto, mesmo que ausentes no recurso interposto outros pressupostos recursais, ainda assim, o tribunal o julgará de forma diferente, sempre visando o quê? Evitar prejuízo ao recorrente. Está certo? Então, com relação ao princípio da convolação, é um princípio bastante simples. Era isso que tínhamos para tratar. Espero que você tenha gostado e um forte abraço! O que foi? O que é isso?